Ouvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra em Apocalipse 14, 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aleluias! A ceifa e a víndima. Para se falar deste capítulo e versículo, irmão, de número 20, teremos que entender sobre a palavra escrita pelo apóstolo João. João nos diz que olhou e a sua vista lhe mostrou uma nuvem branca, e viu um homem semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Irmãos, podemos ver que a visão se mostrava a João como o próprio Messias, estando pronto para lançar sua foice, como um julgamento num mundo maduro e cheio de iniquidades. O versículo 15 nos adianta que saiu, clamando do templo, um outro anjo, com grande voz, aquele que estava assentado sobre a nuvem, e dizia, lança a tua foice, e cega, afere, corta, decepa, separa. Já está na hora de cegar, porque a seara da terra está madura. O versículo 16 nos diz que aquele que estava sentado sobre a nuvem, introduziu, inseriu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, foi cortada como o trigo pelo cegador. E saiu do templo, irmãos, que estava no céu um outro anjo, que também tinha uma foice aguda. E mais um anjo saiu do altar que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança tua foice aguda sobre a víndima, e corte os cachos da vinha da terra, porque esses cachos já estão maduros. E o anjo os cortou e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Aleluias! Irmãos, para compreendermos esse texto, vamos um pouquinho em Isaías 63, do 1 ao 6. Deus salva e vinga o seu povo. Esses versículos nos falam do julgamento dos povos, nos traz Deus como o vinhateiro, e suas vestimentas foram manchadas com respingos de sangue, causadas pelo seu pisar as uvas do lagar. As pessoas, irmãos, que Deus pisa no lagar, são os povos inimigos de Israel, no caso desse texto de Isaías. Mas o certo é que em Apocalipse, elas ganham uma imagem e direção diferente. Essas imagens são daquelas que não aceitaram, daqueles que não aceitaram a mensagem de Jesus, e prestavam cultos ao diabo. Quer dizer que Deus, irmãos, sempre preservou sua cidade santa, pois jamais quis deixá-la contaminada. Por isso que, neste caso, esse lagar se encontrava no vale de Josafá, um pouco longe dos muros de Jerusalém, fora da cidade santa. Alguns, irmãos, assemelham esta passagem, se assemelham ao que vira no Armageddon, uma batalha sangrenta que virá. Mas como entender um rio de sangue, da altura dos freios do cavalo, a uma distância, irmãos, de quase 300 quilômetros? Certamente seria bilhões de pessoas mortas. Como entender essas pessoas como cachos de uva? É um castigo, irmãos, de grandes proporções. Por certo, entendemos que temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E sabemos que o mal, irmãos, que aquele que é do mal serão castigados, pois no dia do juízo serão pisados no lagar fora da cidade. Pisados no lagar. Lagar, irmãos, onde separa a parte líquida da uva da sua massa sólida para a produção de vinho. Por certo, irmãos, um termo usado para ilustrar a palavra vista pelo apóstolo João como uma advertência a aqueles que não reconhecem Jesus como seu Salvador e perdem a sua salvação. Aleluias! Amém! Amém!